Rio de Janeiro Cidade apaixonada E já não suporta mais o próprio amor Rio de Janeiro Rio de Janeiro Que já não suporta mais o próprio amor Cidade iluminada Nosso querido cantor Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro E já não suporta mais o próprio amor São Paulo Cidade esforçada E trabalha mais por gosto Amor E flor E flor São Paulo São Paulo Que trabalha mais por gosto Amor E flor Cidade Cidade encantadora Cidade 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 Eu quero ver pela primeira vez o meu Rio de Janeiro Imaginar a minha São Paulo Em minha terra estrangeira Tão pequena, chamada Londrina Eu quero ver pela primeira vez o meu Rio de Janeiro Imaginar a minha São Paulo Em minha terra estrangeira Tão pequena, chamada Londrina Eu quero ver pela primeira vez Eu quero ver pela primeira vez o meu Rio de Janeiro Eu quero ver pela primeira vez o meu Rio de Janeiro Eu quero ver pela primeira vez o meu Rio de Janeiro Eu quero ver pela primeira vez o meu Rio de Janeiro Eu quero ver pela primeira vez o meu Rio de Janeiro chamando a vida.